Estou viciado em joias, vou fazer uma coleção Tantos anéis que nem vai caber na minha mão Foda-se o cast, não quero saber Aí ó, porra Mano, vai ser lembrada essa porra Pode me lançar Mas a gente já tá cansado Aê, levanta a mão geral, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Olha o flash, mata-se cara no trash, mata-se cara no trash Faz a voz, olha o flash, mata-se cara no trash, mata-se cara no trash Go, go, go Siiii Quero ver sonhos, quero ver sonhos Demorou, demorou, ya, ya Cê maldade negrote, cê vai tomar um capote Cê vai sair no pinote, hein Matemático, tático, gramático, esperando que o pinote Tudo que eu faço, eu trouxe o freestyle sujo Mas o vocabulário é limpo Você é tipo o ouro do tolo Eu pego do tolo porque eu garimpo Você no máximo, mano, é garampo Rap é meu trampo, é o hipocampo Mano, porque eu vim do campo Eu vim do banco, sabe que espanco MC que é fraco, por isso eu ataco Tá ligado que agora eu não passo pano Se rap é trampo, eu não dou o cano Mas hoje cê fica a manco Cala a boca, isso é evidente Na batalha a truta perde no presente Não tem adianto, cê veio do banco Assalta o banco central, vou render o gerente Tá calado, um apante só, eu te matei Mano, você veio com seu verso decorado Mas agora o seu sonho, truta, eu desmoronei Caiu, desse jeito, não tem estrutura Você veio falar de gramática Você veio até falar de conta Hoje truta, aula é na prática Mano, você veio falar até de conta Você desaponta, tipo, subtrair Só que, mano, cê não paga as suas contas Com o rap não tem a linha, se tende, subtrair Só isso mesmo, na humildade Com o rap cê não tem a fidelidade E pra rimar isso, abaixa a bola Isso E aí, família O moleque tá rimando demais, velho Aê, pro área de rima, só o primeiro áudio Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Guinho Que 1 a 0, certo? Tudo que vai Volta Vamos usar Rita, hein Ô Rita, porra A Rita tá aqui, a Rita tá na casa Aê, aê É a vibe do Goku É a vibe do Goku Que não tiver com a mão porra toda Aê Se se do homem, essa coisa Cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão E se tu ama essa cultura De improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Ei, 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 ei Demorou, 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 demorou Camarada, fica quieto, quebrada Cê tá ligado, vê se não retruca Guarulhos é o caldeirão, sou cuzão Sítio do pica-pau, mas você não utiliza sua cuca Por isso cai na arapuca Tá ligado ou rumo no microfone Mano, você não é sujeito homem Falou de matemática, matemática que eu conheço Você só não some É desse jeito Toma, levada Você não faz Tá tipo um manequim Tá parado, anestesiado Rimando, cê não é capaz Hoje truta, você cai pra trás Você segue estereótipo Eu vim tacar fogo na sua indústria De MC truta que é todo robótico MC que é robótico Eu não me prendo ao estereótipo Por isso sua rima é tonta Eu só abro a ponta, você é só o protótipo Eu não vou vender o gerente Porque ele também tem o parente Se for pra fazer refém não vai ser inocente Se eu for pra fazer refém não vai ser inocente Se eu for pra fazer refém não vai ser inocente Por isso eu tô batendo na hora Pra você entender o que é freestyle E o barulho os MC não decora Não vou render o gerente nem banco Sabe por que que eu faço poesia Vem vindo ao cadeirão, seu cuzão Nós vive que ciúma todo dia E aqui não vem te vir Eu falei até da cidade E eu falei até de Criciúma Todo mundo tosse rima na hora Quem desce de você eu vi ciúma Terceiro! 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 Vendendo que a Thalita tá vendendo vinho A quanto Thalita? Seis contos É isso E aí quem começa? É isso JTB começa E termina Deve ter cheiro O ótimo do louco Grito o quê? Sérgio! Quero ver pegar O flow desses moleques Guarulho sentido trap Guarulho sentido trap E aí eu quero ver pegar O flow desses moleques Guarulho sentido trap Guarulho sentido trap Cê falou que eu sou robótico Eu não sou estático Eu sou estético Realmente eu sou robótico Na sua mente é um caos cibernético Cê tá entendendo? Ei, peço pesado É mais pra mimático Não se abule Porque eu aprendi a mula na rua Cê é da geração do cyberbullying Você é ladrão burro Falou que não ia render o gerente Porque era inocente Seu voz tacando Cê virou as costas Peque-peque Bala nas suas cotas Por que você deu o deixa pro gerente mano? Só que agora eu vou te matar Estiluê, Nidinaldinho Ladrão tuta não pode vacilar Ladrão não vai vacilar Sabe por que que você vai pro chão? Na minha testa não vai ter ladrão campeão Vai ter JP campeão Essa aqui é um caos cibernético Cê vai pro chão Sabe por que cê não afeta As ideias você não arquiteta Sem fazer isso e andar de bicicleta Ele encaixou campeão com campeão Tá desesperado hoje esse moleque Campeão com campeão Sério mesmo Que agarulhos é city do trap Tá ligado aqui no conflito Eu vou te bater na sua quebrada Desmerecendo seu próprio grito Então eu vou rimar Hip Hop com Hip Hop Eu vou rimar Hip Hop com Hip Hop Mas por que Guinho não rima com Hip Hop? Essa aqui é a caminhada Cê tá entendendo? Sabe que é compromisso? Foda-se, rima e estética Eu trouxe rap Cê quer mais rap que isso? Mas a dois verso atrás Você falou que cê era estética E cê tinha falado Que sua levada era cibernética Você tá se esquecendo Do que cê fala Cê arruma nada Tá tipo rugão na maquininha Quer dar um passo maior que sua caminhada É isso tipo Street Fighter mano E eu rimo com certeza A diferença de mim pro rugão É que eu não chuto Só tenho certeza Ele quer falar de rugão Quando faz a improvisação Quer dizer que pra soltar o especial Tem que apertar o seu botão É isso Demorou, 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 demorou Rapelar, você é do tanque? Volta pra lá, seu arrombado! Eu nem quero ganhar a folhinha, já mostrei que pra vencer são desesperados! Muito barulho pra esses moleques que eles merecem, sei! Vamos lá! Por ordem de quem começou! Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do JP! Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do Gui! Vamos lá! Eu vou pedir a mão direto porque eu não vou ficar sofrendo, certo? Levanta uma mão e segura pro JP que a gente vai olhar no visual pra ver como vai caminhar! Tem gente pra caralho, certo? Mas eu vou pedir pra baixar, pode abaixar! Quem gostou das imas do Gui, levanta uma mão! É isso, claramente que o finalista... Barulhos pro Jardim!